Bom, eu já achei importante avisar desde o início desse vídeo que ele contém spoilers, vários spoilers, spoilers do final do Resident Evil Village, então se você não jogou o jogo, no mínimo não assistiu ainda, eu vou deixar sugerido o vídeo que eu gravei com um jogo completo e um card sugerido aqui em cima, beleza? Assiste ele ou joga, aí depois você volta para cá. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Resident Evil Village, cara, lembram no último vídeo que eu trouxe no canal sobre o Ethan, que eu falei sobre ele, sobre aquela imagem misteriosa que apareceu no final, e que um modder conseguiu ver que naquela imagem final do carro do segurança com a Rose, 11 era o Ethan, porém a imagem estava estática, lembram? E eu até tinha falado para vocês, cara, só acredito se for um mod de câmera livre, se a câmera for até lá mesmo, em tempo real, em game até o Ethan, e não é que aconteceu? Os modders cavucaram, cavucaram também, conseguiram pegar o rosto do Ethan Winters pessoal, finalmente, aleluia! A gente já tinha visto um pouquinho do rosto do Ethan lá no Resident Evil 7, a gente já vai ver esse vídeo também. O que acontece? A Capcom no in-game, ela não processa ali a cabeça, o rosto do Ethan, as expressões, isso creio, eu imagino, já que a Capcom, por enquanto, não mostra o rosto do Ethan, seria mais um peso ali para o jogo rodar, carregando a cabeça, o rosto, as expressões, enfim. Só que em alguns momentos ela teve que colocar como na cutscene final do game, que é onde a gente vai ver, e a cena final enigmática pós-crédito, galera, eu acho que tá bem claro, é o Ethan mesmo, mano. A história do pai não acabou, a história do marido, lá no Resident Evil 7, do pai do chefe de família no Resident Evil 8, Resident Evil Village ainda não acabou. Então, eu vou reagir a esse vídeo aqui com vocês, tá? A cutscene lá com o Chris, lá no final do jogo, onde a Capcom mostrou a cabeçona do Ethan lá, rapaz. Vamos lá, vamos conferir esse vídeo juntos, pessoal. Beleza, vai começar aqui, tá? Aquele momento que o Ethan... Olha, ele tá sem a cabeça aqui, reparem, ó, que é normal, como eu falei para vocês, agora que vai entrar numa cutscene, a cutscene final, final, onde mostraram a cabeça e parte do rosto do Ethan, mais ou menos, vai pegando a Rose. Tá no inglês, essa cutscene, que eu gosto muito da voz do Ethan no inglês, ó, já foi para o rosto dele, entre aspas, a cabeça, os caras clarearam, tá vendo, ó? Será que eles puxaram lá nas profundezas dos arquivos, todos os códigos do Resident Evil Village para trazer esse rosto? Ó, o Chris falando com o Ethan. Ah, não. É emocionante essa parte. Lógico, galera, vocês estão vendo aqui o Ethan vidrado, né? Ele não tem as expressões faciais, como eu falei para vocês, não tinha o porquê, né? Eu tenho certeza que a Capcom guardou a melhor surpresa, entre aspas, para mostrar o rosto do Ethan no Resident Evil 9, que vai fechar essa trilogia. Chris carregando ele... Caramba! A Mia está esperando por você. Ela está vivo, você me ouve? É年的 tempo... Me ouve? Três, 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 trê, três... Um dos três, 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 três. Do jeito nenhum da vermelha que ele não 아냐? Me ouve? Três, três e três... Se, três, três, três... E o tá vindo dele não... Eu não me ouve? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não tenho ouvido, eu ouvi. Mas... A Rose... É bem parecida com esse Ethan aqui que a gente está vendo. Olha o Ethan, galera! Missão Suicida! Coitado, cara! Cara, como esse personagem saiu do nada... De um personagem sem personalidade... Eu gostava do Ethan no Resident Evil 7, eu gosto dele, mas... É rasa... A profundidade dele. Mas... No Re-Village, cara... Que coisa! Talvez no Resident Evil 9... A gente vai ver ele, hein? Se liga! Ele pode ter uma profundidade ainda maior. Olha a cena pós-créditos... Com a Rose no túmulo do Ethan. Agora vocês estão percebendo, diferente daquele primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês, que a gente tinha uma imagem estática... Através do modo foto, né? Através de uma modificação dentro do modo foto, a gente viu a mão lá do Ethan. Mas era uma imagem estática. Agora não, vocês estão percebendo que as cutscenes hoje... Elas são feitas, produzidas ali no in-game, né? A gente não tem mais aquele corte... Como a gente tinha lá pro filminho, né? No Playstation 1, Playstation 2, enfim... Então agora sim, ó... Lógico, eles podem ter mexido, criado esse rosto, feito alguma coisa lá, mas... O que é isso? Não me chamem de novo! O que é isso? É o que é isso? Eu posso mostrar a você... Claro, é que eu tenho uma iluminação. Temos uma foto enigual. Tente. Eu tenho uma visão de 1, 2, 3... Eram enterradas lá, absorver a consciência. E o Ethan morreu lá. A mãe Miranda inclusive, e a Eva. A mãe Miranda só ia trazer a Eva de volta à vida por conta disso. Que a consciência dela estava lá ainda. Olha, câmera livre... Quem vai aparecer? Seja Jaqueta. Tudo bem, a gente não sabe quanto tempo passou. A gente não sabe como é a forma de envelhecimento da Rose. Rapaz, que que é isso, a galera vai ao delírio, se emociona. Ah, eu vibro com essas coisas, cara, eu vibro com essas coisas, meu Deus do céu. Muito, muito bom, galera. Cara, eu acho que... O que a gente vai falar depois disso? Isso, tem, ó, eles mostraram também aqui, segundo eles, né, cavucando, é difícil acreditar em modders também, né, mas nas profundezas dos arquivos, a Capcom tentou de qualquer maneira ali esconder o rosto do item, mas nesse vídeo aqui, inclusive, a gente consegue ver um pouco mais do rosto dele, né, depois que a gente zera o jogo, a Capcom abre a loja dentro do jogo lá pra gente, a gente consegue comprar o modo mercenários, Então tá aí, dessa vez a gente consegue ver com mais clareza o rosto dele, né, pelo menos aqui. Mas antes da gente ir embora, pra gente fechar esse vídeo, lá no Resident Evil 7, tiveram lá os mistérios fora da câmera, como que é o que tá acontecendo aqui no ReVillage, né, esse mod de câmera livre, eu trouxe já do God of War, trouxe do The Last of Us, A gente consegue conferir diversos conteúdos pela internet aí com mods de câmera livre, né, é a mesma coisa que tá acontecendo agora com Resident Evil Village, e já aconteceu no Resident Evil 7, então é um pequeno trecho que a gente consegue ver o rosto do item em game, depois eu vou mostrar pra vocês, pra gente fechar. Então galera, olha o rostinho dele, ó, coisa linda, parecido ou não com a Rose. Então a gente tem esse mod também no Resident Evil 7, acontece a mesma coisa que acontece no Resident Evil Village, nessas partes de gameplay, o item não tem cabeça, né, como eu falei pra vocês, pra otimizar ali o game, eu creio. E um pedacinho aqui desse mod de câmera livre, ele conseguiu mostrar, Capcom deixou ali um pouco do rosto do item, que é bem parecido com esse rosto, é igual o rosto que a gente viu nesse mod do Resident Evil Village, então, tá revelado, depois de anos, o rosto do item. Quer ver, ó, quer ver, ó, uma parte que sai de um in-game, se eu não tô enganado, pra uma cutscene, ó, pra uma lembrança, ó, o rosto do item, que são aqueles flashes, né, agora identifiquei a parte. Aqueles flashes do Resident Evil 7. A gente viu um pouquinho do rosto do Ethan Winters. Fazer um agradecimento especial a todos os membros do canal, que fortalecem aí financeiramente todos os meses, e concorre a prêmios todos os meses também, se você quiser participar, basta ser membro aqui no YouTube, vou deixar o link pro canal da Twitch também. Os subs também participam das premiações agora mensais, então, se você for membro do YouTube e sub na Twitch, você tem chance dupla de ganhar, beleza, galera? O que vocês acharam sobre o rosto do Ethan, sobre esse mod, espero vocês nos comentários, pessoal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Para muito mais sobre Resident Evil Village e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho